Música É isso aí gente, estamos de volta, né? Rapidinho, como eu disse pra você, nós vamos repercutir agora, né? Com a presença do Vanderlei Pérez, essa questão de termos perdido o Mestre Bordini, essa pessoa maravilhosa, pessoa de caráter lá em cima. E olha gente, o Vanderlei trouxe umas informações aqui, aquela capa que eu mostrei pra você, aquela reprodução desse quadro, que está aqui na sede do Jornal Diário, do Mestre Bordini, essa reprodução nas redes sociais é uma das que mais compartilhamento teve, mais visualização teve aí na página do Vanderlei. Já estou sentado aqui pra conversar com o chefe. Chefe, é uma imagem belíssima, né? É uma imagem que retrata a locomotiva, o dedo de Deus, né? Muita gente te perguntou se aquela ali era um retrato de um fiel, né? Se o trem passava ali mesmo, né? Tu teve que responder essa pergunta alguns meses, né? É, o Bordini tem essa característica, né? As obras dele são muito, é quase um retrato, né? São ricas em detalhes, muito ricas. Eu fui, a gente teve uma felicidade muito grande de, quando eu fiz o livro A Estrada de Ferro Teresópolis, em 2010, ele se propôs a fazer a capa do livro. Então nós pegamos duas imagens, a do trem e da serra, imagens parecidas, e ele criou então uma obra que é essa capa do livro, um quadro grande, que está aqui na redação do diário, ele me acompanha. Está ali, está junto, está na sala do chefe, gente. Quando a gente fez há uns dois meses, eu fiz a postagem dessa capa do livro, e muita gente comentando, achando que era fotografia e tal. É, muita gente. Eu até anotei aqui, porque são números, né? Essa fotografia na página Wanderlei teve 810 curtidas, até quando eu vi agora há pouco, 1.627 compartilhamentos, mais de 100 mil visualizações. Ou seja, provoca o interesse realmente, né? E é um registro que não foi feito, o trem cortando a serra nesse ângulo, que ele retratou, não conseguiram fazer, né? Então, ele provocou muito interesse, e provoca, né? Óbvio, o Bordini tem isso. E ele era um artista único, né? Eu lembro que em 2010, eu era secretário de Cultura, e ele propôs uma exposição de uma série de obras dele, ele fez 25 quadros retratando imagens impossíveis para uma criança que teve a doença da polio, né? A doença do... Então, ele é a criança andando a cavalo, pescando no rio, então ele fez um quadro infantil. São imagens muito interessantes. Ele fez essa proposta e depois, depois da exposição, ele vendeu essa obra e doou para o Rotary Club. Que legal. Além de ter doado um quadro, doou também parte da receita que ele teve com essas obras. Ele tinha essa preocupação, né? É, o Bordini era um artista social, né, Wanderley? Ele tinha essa preocupação social, tanto que dava aulas, né? Ele tinha essa preocupação muito grande, né? E a obra dele tem um... Você falou, é um traço muito marcante, né? A riqueza de detalhes é impressionante. Esse quadro mesmo que está ao lado do Bordini, é uma imagem que ele fez de um personagem do Zé de Lencar, no romance... O Guarani. O Guarani. Então, ele... As margens do Paquequer, provavelmente. Ele falou desse quadro quando eu tive... Legal, legal. Está vendo? O Zé de Lencar, você sabe, né? Ambientado ali, parte dele, né? O romance ali do Zé de Lencar, parte dele ambientado nas margens do Paquequer. E o Bordini retratou isso, né? Essa imagem belíssima. E ele era muito engajado, né? Ele era... Embora ele seja um artista assim que destoava, até pela sua qualidade, pela sua experiência, vivência... Formação... A formação dele era muito grande. Então, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, viveu na Europa. Então, ele... E aqui, ele compartilhava esse conhecimento com os demais membros da Sociedade Artista de Teresópolis, da sua arte. Ele era da ALAP também. Ele tinha uma graduação bem diferenciada com relação a essa... Ele era muito envolvido com também os artistas de outros países, né? Então, ele tinha uma... É, ele era muito conhecido mundialmente, inclusive, né? O Bordini tinha uma penetração no mercado internacional muito grande. Tanto que as obras dele eram requisitadas, né? Até hoje, né? Até bem pouco tempo. É uma perda grande para a gente, né? Porque nós já perdemos o Samir Matar há pouco tempo, o Robin, né? E aí, são artistas de grande qualidade, né? E qualidade principalmente na relação. Uma coisa é o artista ter a capacidade de pintar uma obra de uma forma diferenciada de outros artistas também, de mesmo renome. Mas ele é aquela pessoa que gostava de relacionar com as pessoas, de compartilhar o conhecimento, né? E aí, a gente está falando de dois também, outros dois grandes artistas de Teresópolis, né? Com um estilo diferente. Diferente, né? O Robin, bem diferente. Bem diferente. O Samir Matar também, né? Mas nós perdemos esses três grandes aí, num espaço muito curto de tempo. É verdade. Em pouco tempo, a gente perdeu três grandes artistas. E artistas que, como o Vanderlei lembrou muito bem, não eram artistas presos apenas à questão técnica, não eram grandes, não eram apenas grandes artistas em suas obras. A beleza da arte de Bordini, né? De Samir Matar e também do Robin, ela extrapolava as telas, né? Extrapolava aquele espaço ali delimitado para se construir uma obra. Tanto que eles gostavam de compartilhar, inclusive. Uma das coisas que eu lembro muito do Bordini, né? Tive a oportunidade de, inclusive, entrevistá-lo algumas vezes. Era a questão do programa de televisão, né? Que ele adorava fazer. Ele amava fazer o programa de televisão. Adorava mesmo. E gostava de gravar vários, né? Seguidos, assim. Ele ia lá, ensinava. Fazia questão, inclusive, de uma trilha sonora clássica, ao fundo, né? Que ele falava sempre. É indispensável uma trilha sonora clássica. E ele dava dicas para que as pessoas fizessem. Mas, evidentemente, ninguém conseguia seguir o mestre, né, Wanderlei? Ninguém conseguia acompanhá-lo, né? Por mais que ele fosse didático, era difícil acompanhar o cara. E ele tinha um conhecimento da arte muito grande. Daí a facilidade dele de fazer um programa, né? Eu lembro de um programa que ele fez falando da Anitta Malfatti. Anitta Malfatti. Anitta Malfatti é uma pintora brasileira que poderia ter sido uma das maiores pintoras do mundo, não fosse o Monteiro Lobato, que fez uma crítica depreciativa da arte dela. E aí ela se isolou, não pintou mais. Ficou tão revoltada que... Ele tinha, assim, relação, conhecimento dessas informações, né? Aí outro dia eu estava vendo um livro do Monteiro Lobato e tem uma crônica justamente falando da crítica, a crítica que o Monteiro Lobato fez à Anitta Malfatti. Então, ou seja, eu vou encontrar essa informação lá num dos programas do Bordini, que ele gravou em Teresópolis, ensinando a pintar, né? E eram muitas informações dele. E era rico de informações mesmo. Ele tinha um conteúdo muito grande, entendeu? E uma vontade de compartilhar, né? Poucas vezes que eu conversei com ele, sempre num papo que eu tinha com ele, ele me passava uma informação que me faltava. Isso é muito importante nas pessoas que têm conteúdo, né? Ou seja, o conhecimento, ele é um bem que só tem valor quando você consegue compartilhar. Conhecimento para você só não tem valor nenhum. E a generosidade, né? De saber que precisa compartilhar aquela informação também, né? Você vê, um artista renomado como ele, com uma formação internacional, com um nome internacional de peso, um estúdio forte, requisitado, tinha a preocupação de compartilhar com quem quer que fosse as suas técnicas. Ali ele explicava como ele fazia cerquinhas, como ele fazia animazinhos, né? Como fazer o efeito da água. Ou seja, ele estava compartilhando um pouco daquilo que era a arte dele, né? Da característica, do caráter da arte dele. Ele estava compartilhando isso. Mostrando que ele era também um artista generoso, né, Wanderlei? E ele tinha um conhecimento, ele tinha uma capacidade tão grande e conteúdo para reproduzir. Então ele vai falar, ele vai criar um personagem do Zé de Lencar numa tela dele. Numa tela, exatamente. E quando eu pedi ele para pintar esse dedo de Deus, eu disse, Wanderlei, mas dedo de Deus? Eu não pinto dedo de Deus. Vai ser meu primeiro dedo de Deus. Olha, o primeiro dele, olha aí a fidelidade. Um artista de Teresópolis, né, que ele veio para cá em 95, que não tinha ainda pintado o dedo de Deus, então ele estreia pintando o dedo de Deus num quadro para o livro O Estrado de Ferro de Teresópolis, né? Então ele tem essa... E olha que por um quadro de estreia até que ficou... Bota na tela de novo aí, Rico. Olha aí. Isso aí é a capa do livro, né, do Wanderlei. Como a gente disse, né, ilustrando aí a obra do Mestre Bordini. Mas você vê que a qualidade da... Olha aí, quem não vai dizer que isso aí é uma foto, né, Wanderlei? Em 2010 nós pintamos um... Nós fizemos um quadro coletivo da sua arte. Porque é uma sociedade de artistas, né? Cada artista fez um quadradinho, eu lembro. Cada artista fez um quadradinho. A ideia qual era? Nós vamos fazer uma... É um quadro coletivo, então vamos sortear quem vai pintar o quê e vamos buscar. O nosso interesse era que dois ou três ou quatro artistas pintassem aquele quadro ao mesmo tempo. E ao longo de uns dois meses, na Casa de Cultura, o quadro estava lá, o quadro enorme, é um quadro de um painel de dois metros e meio por dois metros, está em exposição no hall da casa. Então cada artista ia lá, fazia um traço, no dia voltava a pintar mais um pouco, né? Aí alguns artistas queriam assim, não, por que não levar esse quadro e o artista pintar em casa? E ele foi contra logo de imediato. Não. Não, vamos pintar esse quadro e fazer na casa, né? E ficou pronto, esse quadro está lá. É um quadro que tem um valor inestimável. Não, não tem valor. Nós já perdemos alguns artistas que pintaram aquele painel, não estão mais entre nós, né? Eu acho que uns cinco ou seis artistas da sua arte da época não estão mais. Só que a arte em Teresópolis é tão forte que esses artistas vêm sendo também substituídos, né? A cada ano entram, a gente vai perdendo artistas e vão outros surgindo novos nomes e também vão participando e interagindo através da Sociedade dos Artistas Teresópolis. E nesse momento também que a gente vê a importância, né, Wanderlei, de ações como cursos técnicos oferecidos para a população, até para que a gente tenha a possibilidade de renovar esses nomes, né? Para que novos talentos apareçam. Eu tenho certeza absoluta que muitos desses nomes aí novos que estão hoje trabalhando na área tiveram uma oportunidade lá na Casa de Cultura, com os cursos. É para isso que serve mesmo, né, Wanderlei? É, a Casa de Cultura, ela é subaproveitada, né? Ela é muito mal aproveitada. Ela nunca foi bem aproveitada. 100% da possibilidade. Ela é uma casa que pode abrigar 3 mil alunos. Hoje, nós já tivemos um limite aí de 1.500, 1.400, 1.500 alunos. Eu acredito que hoje não tenha nem 500 alunos na Casa. E com um pouquinho, com alguns professores, né? Mas nós temos lá, hoje, um dos professores de arte da Casa, que é funcionário da Prefeitura, que é o Ricardo Guarilha. Ricardo Guarilha. Ele tem um curso que, às vezes, a gente... Eu já conversei com alguns alunos, né, dele. E uma vez, eu lembro de depoimento de uns alunos, que diziam, olha, um curso desse, gratuito, aqui na Casa de Cultura, com esse professor... Não tem preço, é verdade. Isso aí, se a gente fosse pagar numa galeria, no Rio, seria uma coisa que o Ricardo tem uma grande qualidade, né? Então, ele tem esses alunos dele na casa. Mas ela pode, também, dar outros cursos em outra escala, né, com outro nível de professor, até para inserir, inserir crianças, inserir adolescentes. O Ricardo já está num grau, já, para adulto, para quem já tem um... Quem aprimorar a técnica e tudo mais. É mais para aprimorar a técnica. Mas é uma possibilidade muito grande que a gente pode ter na cidade, de ter a casa sendo melhor utilizada, né? Com mais cursos, não apenas um curso, mas, sei lá, cinco, dez cursos, quantas pessoas puderem ser inseridas na arte, porque a arte te tira do ambiente que você está, né? Você imaginar um jovem saído de uma favela, né, e ele vai para a arte. Quando ele conhece alguma coisa que ele não tinha visto antes, né, ele se encanta, né? Daí você, quando vê uma... Faz ele esquecer aquele mundo lá, que ele está achando que era a única possibilidade dele, né? Em vez da criança bater, ficar batendo a caixa de fósforo e ouvindo música ruim, e ela vai colocar um violino nas costas e vai procurar um conservador. Então, realmente, é fantástico isso. E a arte é transformadora. E você ter esse equipamento e usar ele mal, ou usar ele de forma... Subutilizar, né? Subutilizar, isso aí realmente é uma pena para a cidade, porque o caro está lá. O caro é construir um prédio daquele maravilhoso, que é a Casa de Cultura do Bloco. Mais difícil já está pronto, né, Vandu? Mais difícil já está pronto. É só você não empregar, é só você contratar pessoas, dar a melhor ocupação, e isso é uma preocupação que a gente deve ter. É isso aí. E se você está aí, né, em casa, quer ver essa obra belíssima aí, pode vir aqui na nossa sede, que o Wanderlei mostra para você que está lá na sala dele, né? Com todo carinho, cuidado, né? E ali, proteção do chefe. Mas ele te mostra, com certeza, as escolas, o pessoal que tiver interesse, as diretoras aí, né? Porque é realmente uma obra belíssima. E pode, inclusive, ser trabalhada como tema de redação, como outros mecanismos de aprendizado aí, com certeza, porque é uma obra que faz parte da história de Teresópolis. Chefe, amanhã tem mais? Tem mais, e tem, inclusive, a foto que eu... Tem a foto do dia. Tem a foto do dia, vamos lá, né? Vamos lá, vamos para a foto do dia, vamos embora. Oi? É? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. A gente falou tanto aqui do Mestre Bordini que a gente esqueceu da foto do dia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos no intervalo rapidinho. O chefe vai continuar comigo aqui e depois no intervalo comercial a foto do dia. Vamos sair daí, hein?